Sofia, Sofia, acorda, filha. Mãe, ainda tá escuro. Tá escuro não, filha, já amanheceu. Vamos que a gente tem que viajar. Você tá de máscara, por isso você tá achando que tá escuro. É mesmo, já amanheceu. Ai, eu estou com tanto sono. É, mas você se esqueceu que a gente vai viajar hoje? Mamãe, é hoje que nós vamos pro Canadá? É sim, filha. Ai, não acredito. Tenho que levantar correndo. Olha só, levanta, sai correndo e nem arruma a cama. Ai, essas crianças. Deixa eu arrumar essa cama rapidinho enquanto ela foi no banheiro. Não aprendem que tem que arrumar a cama quando acorda. Prontinho. Mamãe, mamãe. Vamos, mamãe. Vamos logo. Vamos pra onde, filha? Como assim pra onde? Você não me acordou dizendo que a gente ia viajar pro Canadá hoje? E nós vamos. Então, vamos logo. E você quer ir assim, de pijama e com esse cabelo? Ih, é mesmo, com esse cabelo não dá não. Eu também acho, filha. Seu cabelo tá muito desarrumado. Você tem que trocar de roupa. O que você foi fazer que você saiu correndo e nem arrumou a cama? Eu fui no banheiro. Eu acordei e estava muito apertada. Aproveitei que estava no banheiro, escovei os dentes e levei o meu rosto. Ah, tá. Então vamos trocar essa roupa? Claro. Eu não quero sair assim. Que horas que nós vamos? Ah, a gente não vai tomar café. Eu vou trocar de roupa, vou arrumar as malas. Aí nós vamos. Ah, então pra que que me acordou tão cedo? Porque eu tenho que adiantar as coisas, né, filha? Não é tudo tão rápido assim, não. Tá bom, tá bom. E onde estão meus irmãos? Uns estão na creche, outros foram pra escola. Só você que não vai ter aula por alguns dias que vai viajar comigo. Muito bom eu não ter aula esses dias. Assim eu posso viajar. Mas eu ouvi dizer que lá tá muito frio. Tá sim, eu já separei um monte de roupa bem quentinha pra você levar. Então tá. Pode trocar logo minha roupa então, arrumar o meu cabelo, que eu quero ir logo. Tá bom, senta aí que eu vou pegar a sua roupa. Vocês ouviram o que que a mamãe falou? Eu vou viajar pro Canadá. Lá é tão frio, amiguinhos. Vocês já foram pro Canadá? Quem aí já viajou pra um lugar frio, comenta aqui embaixo como que é. Então se você já está gostando do vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. E lá vem a mamãe com a minha roupa. Deixa eu trocar de roupa, amiguinhos. Pronto filha, vamos trocar essa roupa. Tirar esse pijama pra colocar sua roupinha bem quentinha pra gente viajar. Vai me dar mais trabalho, vai ser esse cabelo, hein? Que tá daquele jeito. Ai, não fala isso mamãe, meu cabelo é muito bonito. Eu não falei que seu cabelo é feio, só falei que vai me dar um pouco de trabalho. Mas pode deixar que eu dou um jeito. Deixa eu acabar de fechar aqui sua blusa. Prontinho. Agora vamos colocar uma meinha. Ficar com o pé bem quentinho. E agora bota. Prontinho. Agora vamos pentear esse cabelo. Acho que eu não vou prender porque você vai colocar uma touca. Só pentear. Eu acho que assim ficou bom. Mãe, eu vou com essa roupa e um casaco pra eu vestir. Claro que você vai de casaco. Lá é muito frio. Mãe comprou um casaco de pelos pra você. Casaco de pelo? Não é de pele de animal não, né? Não, não filha. É sintético. A gente não pode usar casacos de pele de animal. Isso mesmo. Se fosse de animal eu nem ia querer usar. A mamãe comprou um casaco chique pra você. Olha só que lindo. Nossa. Parece até aqueles casacos chiques de madame. É pro frio. Ele é bem quentinho. Sente só. Nossa. É muito peludinho. É sim, filha. E bem quentinho. Já quero usar. Mas será que eu não vou ficar com calor aqui, não? Não, não. Hoje tá bem fresquinho. Eu acho que vai ficar bom. Se você sentir calor, você tira. Então tá. Deixa eu ver como vai ficar em mim. Pera aí, que a mamãe vai vestir em você. Prontinho, filha. Olha como ficou linda. Tá quentinho aí? Tá bem quentinho. Ainda falta colocar a sua touca. Senta aí um pouquinho pra mamãe colocar. Fica a sua touquinha. É uma touquinha amarelinha. Muito linda. Vamos colocar aqui. Pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu ver aí, tá? Nossa, que linda que ficou. É, eu também achei. Eu gostei muito dessa touquinha. Tá, eu já tô pronta. E o que eu vou fazer agora, mamãe? Agora você tem que esperar um pouquinho enquanto a mamãe arruma as malas. Ai, eu vou ter que caçar alguma coisa pra fazer. Vai lá na cozinha e toma seu café da manhã. Boa ideia. Estou morrendo de fome. Então vai lá enquanto eu arrumo. Já tô indo. Tô com uma fome. Vou arrumar aqui as malas da Sofia enquanto ela tá lá embaixo tomando café da manhã. Vou abrir aqui essa mala. Vou travar ela aqui debaixo da cadeira, senão ela não fica. Ah, essa ficou. Vou começar colocando um casaco. Esse casaco aqui, ele é legal porque ele é bem... Tipo aquele de corta-vento que você veste, coloca um outro casaquinho fininho por baixo e ele não deixa passar o frio. Ele é tipo um plásticozinho. Então é bem legal pra levar pra lugar frio. Vou colocar aqui dentro da mala. Colocar uma calça. Tô levando várias calças assim, legging, tipo legging, bem quentinhas pra ela poder usar. Que como vocês sabem, lá é muito frio. Deixa eu dobrar aqui direito, senão não vai caber. Assim. Pronto. Separei mais uma legging. Essa daqui brilhosa. Todas essas legging que eu tô levando, ela vai colocar com uma calça térmica por baixo. Como ela não tem, eu vou comprar quando chegar lá. Então ela tá indo agora com uma roupa bem quentinha e tá levando essas mais fininhas pra quando chegar lá, eu comprar a calça térmica pra ela colocar por baixo. Tá levando também essa outra calça aqui. Também é uma legging quentinha, azul clarinha. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Colocar essa blusinha de manga comprida. Só tô levando blusas de manga comprida. Porque como é frio, não adianta ficar levando blusinhas curtinhas porque não vai dar pra usar. Deixa eu colocar aqui. Tô levando essa verdinha aqui também, com esse coraçãozinho dourado na frente. Olha que fofa que é. Tô dobrando. Tomara que caiba tudo nessa mala. Ela vai ter que levar três malas. Porque como é muito frio, tem que levar muita coisa. Colocar essa outra aqui também. Bom, nessa daqui é que ela tem um capuzinho pra botar na cabeça pra quando tiver, assim, com sereno ou alguma coisa assim do tipo. Eu tive que pagar pela mala extra porque só pode levar duas. E ela tem que levar três. Tô colocando também essa toquinha que é boa que tampa as orelhinhas aqui dos lados, ó. E protege a cabeça dela do sereno e da friagem, né? Então, vou colocar aqui. Nessa mala vai ser só isso. Vamos torcer pra fechar, né? Empurrar tudo pra dentro. Pronto. Fechou. Vou arrumar essa outra mala aqui também. Deixa eu abrir aqui. Essa eu não sei como que eu vou travar ela aqui porque ela não fica aberta. Aí eu vou colocar mais um casaco. Esse daqui também é bem quentinho. Tem um capuz. Então, é bem legal levar casaco com capuz nessas horas, nesses lugares, né? Frios. Deixa eu arrumar ele aqui dentro. Tô levando também esse colete que tem essa golinha de pelo. É bom que ela nem precisa usar cachecol porque esse pelinho aqui já protege bem o pescoço e ela pode colocar com uma blusinha de manga comprida pra um dia que não tiver tão frio. Eu acho difícil não tá tão frio, né? Mas a gente vai arriscar. Colocando também essa blusinha aqui que ela pode colocar junto com esse colete que é de manguinha mais ou menos. Não é nem tão comprida, mas também não é curtinha. Vamos torcer pra ter um dia lá menos frio. Às vezes acontece. Gente, essa mala não quer ficar aberta. Deixar assim. Pronto. Tô levando essa blusinha aqui também. Essa daqui é bem quentinha que ela é de linha. Então ela esquenta bem. Tô levando que tem manguinha comprida também. É bom pra usar assim. Colocar também essa outra toquinha. É tipo essa que ela tá usando. Só que essa é meio salmãozinha. Tem as pedrinhas aqui. É igualzinha que ela tá. Só muda a cor. Tô colocando alguns pares de meia bem quentinhos. Essa daqui é bem peludinha. Bom que esquenta bastante. Tem essa outra aqui também. Bem grossinha. Então é bom pra colocar com botas. Essa aqui também, olha. Essa aqui é bem fofinha. Nossa, essa daqui esquenta bem. O pezinho dela. Tem mais essas duas aqui que são um pouquinho mais fininhas. Vou colocar desse lado aqui. Vou colocar mais uma calça. Essa daqui ela é bem grossa. Tem essa faixa brilhosa do lado. Então é bem quentinha pra ela usar. Agora vamos fechar. Vamos torcer pra essa mala fechar, né? Porque essa daqui tá tão cheia. Eu acho que essa ficou mais cheia que a outra. Eu acho que fecha. É só apertar bem. Agora fechou. Prontinho. Mais uma mala fechada. E por último vai essa mala aqui. Essa aqui é boa que ela cale bastante coisa. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Começando com o pijaminha de flanela. Esse aqui é todo de cachorrinho. Branco, rosa. Branco não, né? Azul, rosa e cinza. O pijaminha aqui é branco. O pijaminha de flanela é bom que é bem quentinho. Ela vai ficar bem agasalhada com essa roupa. E o casaquinho é assim. Bem quentinho também. Tem que ser assim, né? Tô levando só um pra não fazer muito volume nas malas. Já tá levando muita mala. Aí ela está levando algumas calcinhas. Tem uma azul, uma amarela. Uma rosinha com preta. Uma azulzinha e uma lilás. Cinco calcinhas. Tá levando duas pantufinhas bem quentinhas pra usar no quarto do hotel. Pra não ficar com o pé no chão frio, né? Vou colocar aqui desse lado. Vou colocar também um par de botas. Olha que linda. São botas rosas de camurça. Com lacinhos aqui do lado. Muito fofinhas. Deixa eu botar assim. E vou colocar esse par de botinhas roxinhas. Essas botinhas aqui são pra frio mesmo, que ela é toda peluda por dentro. Ela é muito boa pra usar em lugar frio. Então vou colocar aqui. Ela já tem essa bota já há muito tempo, mas nunca tinha ido pra um lugar frio pra poder usar, né? Vamos fechar. Essa mala aqui foi até com fogo, enquanto a outra quase nem fechou. Prontinho. Agora como bagagem de mão, eu separei essa bolsinha aqui. Ela é maior que a outra que ela tem. E cabe tudo que ela vai precisar levar. Começando com uma revistinha. A revistinha da American Girl, pra ela poder ler dentro do avião. Tem que ter alguma coisa pra distrair, porque criança vocês sabem como que é, né? Tá levando também o tablet, pra ela poder se distrair. Quando ficar cansada, a revista vai pro tablet. Dá pra ligar o USB lá no avião, nos equipamentos que tem no avião. Vou colocar também o óculos dela. Sempre é bom levar um óculos de sol, porque às vezes tá frio, mas tem sol. Então tem que proteger os olhos. Olha esse óculos aqui como é lindo. Muito chique ele. Vou colocar aqui dentro. Tô levando um shampoo. Esse vidro de shampoo eu posso colocar na bagagem de mão, porque ele é um vidro de tamanho de viagem. E tem menos de 100ml. Porque quando tem mais de 100ml, não pode levar na bagagem de mão. Tem que sempre ir na bagagem despachada. Tô colocando também um pente. Pra ela poder pentear os cabelos. Uma câmera fotográfica, pra ela poder fotografar as coisas que ela quiser. Essa aqui é bem compacta, então é boa pra ela. Tô levando também um perfuminho. Pra ela ficar bem cheirosa, né? Tá aqui o iPod, pra ela poder ouvir música. Já tá com fone aqui pra ela não ficar procurando dentro da bolsa, ficar com ele perdido. Então já deixo ligadinho aqui nele. Tá levando também uma pregadeira. Pra prender o cabelo, caso ela queira. Uma lixa de unha. Essa lixa de unha aqui já vi que eu que vou usar. Porque eu sempre preciso de uma lixa quando eu viajo. Então já coloco pra ela e eu também posso usar. Um remedinho. Quem sai com criança sempre tem que levar uma farmacinha. Então eu vou levar esse remedinho aqui que serve pra um monte de coisa. Tô levando também um creme dental de menta pra ela. A escova de dentes. Tô levando o celular dela também. Que eu acho que nem vai funcionar lá, mas ela quer levar. Então deixa. Vou colocar também duas pregadeiras. Pra ela poder trocar quando ela for sair. Balinhas pra distrair dentro do avião. Sei que são balinhas daquelas de gelatina. Vou colocar aqui dentro pra ela. No avião eles sempre dão alguma coisa pra comer. Mas criança adora bala, né? E também a carteira dela com alguns documentos. Então aqui eu coloquei um mapa. Tudo bem que eu vou com ela, mas a gente leva sempre junto as coisas. Então aqui eu coloquei as coisas dela e as outras coisas estão na minha carteira. Um livrinho pra ela fazer anotações de viagem, se ela quiser. Faltou pegar só uma caneta. Não peguei. Aqui tá o cartão de embarque dela. A passagem. O passaporte. E aqui tem algum dinheiro. Às vezes ela pode querer comprar alguma coisa. Aí ela tem o dinheiro dela pra poder comprar. Tem dólar e tem real. Porque no aeroporto a gente consegue comprar com real, né? E quando chegar lá vai ser só dólar mesmo. Deixa eu colocar tudo aqui dentro de novo. Vamos arrumar pra poder caber tudo. Pronto. Agora é só fechar a carteira. Vou colocar aqui na bolsa também. Ah, vou pegar a caneta que eu esqueci. Peguei canetas coloridas. Que assim ela pode desenhar também se ela quiser. Azul, vermelha e verde. Vou pôr aqui dentro. E eu acho que é só isso. As malas dela já estão prontas. Meu Deus! Quanta mala! Parece até que eu vou me mudar de casa. Mamãe, você tem certeza que você não vai largá-la não? Até parece, né filha? Tenho sim. É porque lá é muito frio. Você não sabe como é frio. Então a mamãe teve que colocar muita roupa quentinha pra você. Então roupa de frio faz muito volume. Nossa, mas é muita mala. Aposta que a polícia vai parar a gente lá pensando que a gente vai querer se mudar pra lá. Não vai não, filha. A mamãe já pagou uma mala extra pra você pra poder levar tudo que você precisa. Ah, então tá bom. Já que você tá dizendo. Então já podemos ir? Podemos sim. Ah, a mamãe separou aqui também. Sua máscara de dormir, que eu vou deixar ali na sua bagagem de mão também. E sua almofadinha de pescoço pra você dormir no avião. Ah, ainda bem, porque eu já tinha me esquecido. É, eu não esqueci não. Tão ruim dormir no avião sem essa almofadinha. A nossa cabeça fica caindo toda hora. É, eu sei. É porque sua cabeça não dá altura naquele negocinho que tem dos lados da poltrona pra poder segurar a cabeça. Você é pequenininha, então por isso que fica caindo. É, essa almofadinha aí ajuda muito. Então tá, eu vou lá no quarto pegar as minhas malas e vou descer e já venho ajudar você a descer com as suas, tá? Tá bom. Amiguinhos, eu nem acredito que chegou o dia de eu viajar. Estou tão animada. E vocês, amiguinhos, já viajaram pra outro país? Qual país vocês foram? Estados Unidos, Canadá, vocês foram pra algum país da Europa, da Ásia? Deixa aqui nos comentários. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um montão de like aqui embaixo. Assim a mamãe fica muito feliz. E aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Assim você não vai perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos também. Tenho certeza que eles vão adorar. Agora deixa eu descer com as minhas malas que a mamãe já tá me esperando. Quer dizer, ela disse que ia passar aqui, né? Mas eu acho que eu posso ajudar ela a descer com as malas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu acho que eu vou descer só com essa bolsa de mamãe. Tchau!